Você, eu, eu, você, eu estou tão feliz, a minha alma, a minha alma, que é você, reencontrou Rafael. Você precisa descobrir a sua missão, o motivo pelo qual está aqui, de novo, nessa vida. A minha missão não é cuidar do Rafael, ficar ao lado dele, retomar a vida, a minha vida, quando eu era aluna. Não, você veio ensinar, e também para aprender. Você tem uma missão, Serena, e essa missão ainda não chegou ao fim. Você está se recuperando muito bem, é milagroso. Chegamos a ficar com medo que ficasse cego, o calor do fogo por pouco não atingiu sua córnea. Ah, então era por isso que no início eu, eu ouvia tudo nublado. Só me olhei depois que o José Aristides fez a estátua de barro. Eu ouvia quando ele tirava a doença do meu corpo e passava para o barro. Eu não posso acreditar. Nem precisa. Eu fui testemunha, doutor. O povo da mata tem uma grande sabedoria. Eu só lamento que esse conhecimento esteja se perdendo. É, está com a ótima disposição. E não poderia ser de outra maneira. Hoje eu vou me casar com a Serena. Onde? Não existe nenhuma cerimônia marcada? Como vai se casar? Não sei. Eu vou apenas seguir o coração da Serena. Um véu branco? Para emprestar? Como aqueles que se usa na igreja. Claro que empresto. Mirella, vai buscar. Sim. Eu soube que o Rafael voltou para casa. Ele está bem melhor. Quase bom. Eu preciso tanto falar com ele. Você vai para casa agora? Olivia, será um gosto que vá visitar o Rafael. Mas hoje, eu e o Rafael temos um compromisso. Pronto, a Serena aqui está o véu. Compromisso? Eu vou casar com o Rafael. E esse véu será o véu do meu casamento. Combinei que estaria na casa do Rafael logo de manhã. Ficarei por lá algum tempo. Sim, e faz muito bem. Ele precisará de você, ainda mais agora que não pode dirigir sozinho, pelo que soube. Ele vai melhorar. Com a Serena ao lado dele. Eu só não entendo. Você ouviu mesmo falar em casamento? Foi o que o Felipe me disse. Eles vão se casar. Hoje. Casamento mais estranho. Não tem cerimônia, um jantar para os amigos, festa. Mesmo que não seja um casamento oficial. Você sabe como é que eles vão se casar? Cheguei. É a minha casa. Serena. Rafael. Eu vim te buscar para o nosso casamento. Antes eu... Eu preciso fazer uma coisa. Fazer o quê? Você já vai saber. Venha comigo.